Será que alguém me explica a nossa relação? Um caso independido, mas rola paixão Adoro esse perigo, mexe demais comigo Mas não te tenho em minhas mãos Se você quiser Podemos ser um caso e ter um menino ou nada mais Apenas bons amigos, namorar, casar, ter filhos Passar a vida e ter ajuda E mais saber se um dia seremos nós Tente um beijo pra cada nossa voz Um minuto, uma hora, não importa o tempo Se estamos sós Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou em roda O que eu mais quero é que você me queira Se você quiser A gente fica ou namora A gente fica ou em roda O que eu mais quero é que você me queira Tu me mudou uma vida inteira